Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje, gente, é esse pão aqui, olha, muito gostoso, super fofo, macio, uma delícia, recheado. Gente, essa receita aqui é muito boa, ó, tá vendo que belezura? Hum, fácil de fazer, ó, que delícia, gente. Poucos ingredientes, aí pro lanche da tarde, uma delícia, gente. Bora fazer? Começando o nosso pão, vou colocar aqui 250 ml de leite em temperatura ambiente, tá? Isso aqui é leite em coca, eu desmeixei, por isso que ficou com essa cara assim, tá? 250 ml de leite em temperatura ambiente. Se tiver frio, bastante frio, você coloca levemente morno, tá? Em temperatura de mamadeira. Ó, 5 gramas de açúcar, bem pouca mesmo, 8 gramas de sal, certo? 5 gramas de fermento. 50 ml de óleo, de sua preferência. 1 ovo. Vou acrescentar 400 gramas de farinha de trigo, de boa qualidade, tá? Tem um vídeo aí, é, falando pra vocês quais são as melhores farinhas, tá bom? Ó, 400 gramas de farinha. E vamos amassar até essa massa ficar lisinha. Eu tenho aqui mais 200 gramas de farinha de trigo, tá? Que eu separei aqui pra gente ir acrescentando aos poucos, tá? Porque depende da farinha, né? Se a farinha é mais fina, mais grossa, pode ser que leve mais, né? E depois eu passo pra vocês quanto que eu usei aqui, tá? Qual foi a quantidade. Ó, já deu de farinha, viu? Tá? Ó. Aqui já deu. Agora eu vou sovar essa massa, tá? Vou pôr um pouquinho de farinha aqui. Vamos sovar ela, tá? Agora a gente tem que sovar até ela ficar bem lisinha. Ó. A gente vai sovando aqui. Depois, no final, eu passo pra vocês quanto que eu gastei de farinha, tá? Vou pesar essa aqui só no final. Que a gente ainda usa aqui na bancada, né? A gente vai sovando aqui, ó. Você pode pôr na batedeira, tá? Bater na batedeira. Ou passar no cilindro, pra ela ficar lisinha. Ou então, usar as mãos mesmo, assim, né? Ó. A massa já está bem lisinha. Não tá grudando mais. Não tá seca também, né? Tá bem gostosa a massa, tá? Agora eu vou pôr ela pra crescer. Vou passar um olhinho aqui, ó. É... Bem pouco mesmo, né? O que ficou, que eu coloquei na massa, né? Aí ficou um pouquinho só aqui no fundo. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou cobrir com um pano. Vou levar no forno, desligado, com a lâmpada acesa por uma hora. Enquanto a nossa massa cresce, né? Vamos preparar o recheio, ó. Aqui eu cozinhei três batatas. Das batatas grandes, tá? E passei no espremedor. Ou pode amassar também, tá? Cozinha bem cozidinha e amassa com garfo. Ou passa no espremedor, tá? Vou colocar aqui, ó. Essas batatas. Vamos colocar uns temperinhos aqui. Temperinho é a gosto. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Ó. Uma meia colherzinha de... Ó. Uma meia colherzinha de chá de tempero baiano. Aqui os temperos é a gosto, como eu falei, né? Vou colocar um pouco de cebolinha. É... Já tava congelada, né? Que eu deixo congelada pra adiantar. Ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho. Tá bom, né? Ó. A gosto, viu? Eu já corto os temperos, né? Cheiro verde. E já deixo eles já congelados, né? Ó. Tá? Aqui eu tenho um pouco de maionese. Um vidro aberto aqui. Vou colocar um pouco, tá? Ó. Tem só um pouco aqui. E vou colocar aqui. Já se inscreve no canal, deixa um joinha pra fortalecer o canal, tá certo? E fala já qual é a sua cidade. Pra gente mandar um abraço. Vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, tá? Esse aqui não é nem aquele muito concentrado, ó. Vou colocar umas duas colheres. Pra dar um acor, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei metade. Umas 20 gramas, né? Que esse aqui é de 40 gramas. Se quiser colocar o pacotinho todo, coloca tudo. Tá bom aí na gosto, tá? Ou coloca outro tipo de queijo, tá bom? Então vamos reservar aqui, que é pro recheio, né? Vamos, né? Ó. 25 ml de água fria, tá? Eu tô fazendo meia receita, tá? Dessa massa, tá? Ó. Meia colher de sopa de farinha de trigo. Aí vou desmanchar aqui, ó. Vou pôr 50 ml de água quente. 50 ml de água quente, tá? Misturar aqui pra molhar eles depois, tá? Jogar uma farinha aqui. Pra mim pôr a massa, ó. A massinha, depois de uma hora, crescida. Vou tirar o ar dela. Vou dividir essa massa em quatro partes, tá? Ó. Fazer umas bolinhas, bolotinha. Gente, essa massa tá muito boa. Vou abrir aqui, ó. Com a mão mesmo, ó. Com a mão mesmo, ó. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 de trigo, viu? Eu usei 400 e depois mais 80 para dar um ponto, tá? 480 gramas. E vamos cortar isso aqui. Então, meus queridos, foi isso que fizemos hoje, né? Essa delícia aqui, recheada. Hum, muito bom. Uma delícia, gente. Muito quente ainda. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.